Zé Ricardo divulgou uma nota agora pela manhã em que agradece o convívio, o profissionalismo com os dirigentes, com os jogadores, agradece a torcida também. Ontem, lá na ilha do Urubu, eu estive lá acompanhando esses últimos passos do Zé Ricardo como treinador do Flamengo. Vamos ver a reportagem. Os caminhos do futebol são surpreendentes. O reencontro de Zé Ricardo e Wagner Mancini. No ano passado, o Flamengo do Zé derrotou o Vitória do Mancini em Salvador e o Mancini foi demitido. De volta ao Vitória, dessa vez foi o Mancini que acabou provocando a demissão do Zé Ricardo. Na combinação, camisa branca e calção preto costuma vestir o líder Corinthians. Mas o adversário era um time que entrou em campo como penúltimo colocado do Brasileirão. Zé Ricardo não escondia o semblante tenso de quem viu o trabalho de 432 dias à frente do time profissional desmoronar. Até ali tinham sido 47 vitórias, 25 empates e a 17ª derrota seria fatal. Antes, porém, o vai pra cima deles passou da arquibancada pro papel, do papel pro campo. O William Arão na cabeça de área e um time cheio de meias e atacantes. Apoio ao substituto de Guerreiro. No cartaz, Viseu é gol. Em cartaz, o roteiro repleto de erros. É bola que passa beliscando o tornozelo. Passa da bola o Viseu! Ou batendo na canela. Viseu defendeu o Miguel! Dos pés de Diego, tira a tinta da trave. Complicado, né, cara? Um jogo em casa, onde a gente tinha a obrigação de vencer. No primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades de gol. O gol não saiu. Saiu do outro lado. E com passe de jogador do Flamengo. Ao tentar afastar, Arão entregou a bola a Iago. E o Iago acertou na gaveta. Um chutaço no ângulo. Domingo, 11 da manhã, público família, muitas crianças, vovóis. Muita coisa imprópria pro horário foi dita ali. O Flamengo abusava dos erros. E num pênalti meio estabanado de Hever e Trelles, coube a Neilton mostrar pra Messi e Cristiano Ronaldo como é que se bate um pênalti contra o Diego Alves. Goleiro que, quando jogava no futebol espanhol, defendeu cobranças de vários craques internacionais. Nem apareceu na foto dessa vez. Claro que ele é um grande goleiro. Na hora a gente até lembra, mas fui feliz, fui frio ali. Pude ajudar a equipe a sair com a vitória. Se o atacante do Vitória foi frio, o clima esquentou de vez com o segundo gol. Temendo uma reação que pudesse causar punição futura, o entorno do campo e as arquibancadas foram ganhando tons de verde limão nos coletes dos seguranças, que já estavam de sobreaviso. Antes do início do jogo, a diretoria decidiu dobrar o número de orientadores de público. E antes do fim do jogo, policiais militares já estavam próximos ao banco do Flamengo. Sinais de uma relação já desgastada entre a torcida rubro-negra e o técnico Zé Ricardo. A derrota poderia até ter sido pior. O Vitória teve chances para aumentar ainda mais a pressão na panela em que se transformou a ilha do Urubu. Numa manhã em que até o ídolo Diego ouviu as primeiras vaias. Cara, é muito difícil, né? Para o jogador passar por isso. Não existe isso de idade, experiência. É um golpe duro, mas eu não tenho o que reclamar, cara, da torcida do Flamengo. No geral, sempre estiveram do meu lado e a decepção deles é a minha também. Decepção. Talvez resuma bem o que se via no rosto de Zé Ricardo no apito final. A caminhada solitária e pensativa. E na entrevista coletiva, antes de ser comunicado da demissão, frases para tentar animar a si mesmo. Olhar para frente, porque é isso que a gente precisa fazer. Olhar para frente e trabalhar. E eu encaro sempre as dificuldades como oportunidade de crescimento. Então é dessa forma que a gente vai continuar. E a gente está chateado por não poder estar dando esse retorno para a torcida. Dentro do estádio e nas imediações, alguns torcedores protestaram e foram contidos por PMs. Não houve conversa entre Zé Ricardo e a diretoria no vestiário. O treinador deixou a ilha com alguns seguranças e uma reunião na noite de ontem consumou a saída dele.